Olha, na manhã dessa quarta-feira, aqui no bairro Trisidela, na escola Jorge José de Mendonça, foi realizada mais uma edição do programa Saúde em Movimento. Aferição de pressão, testes de glicemia e também a atualização de vacinas. Além dessa ação da Secretaria Municipal de Saúde, houve também a interação com outras secretarias do município, como também a atividade esportiva da criançada aqui do bairro Trisidela. Primeiro, já quero ir parabenizando a iniciativa do prefeito Edivan Brandão, levar essa ação a todo o Bacabal, a todas as comunidades do bairro, saúde em movimento. Como vocês já acompanharam, estivemos no povoado Brejinho essa semana, hoje já estamos aqui no bairro Trisidela com essa grande ação importante para a população, para a comunidade, levando saúde à população, às suas residências, ao seu bairro, aquelas pessoas que não têm tempo de tirar o dia para se consultar. Hoje é o dia, porque está na sua casa, está no seu bairro aqui do Trisidela. Parabéns Edivan Brandão, parabéns ao nosso secretário de saúde, senhor James. Primeiramente, a gente agradece a Deus por essa oportunidade de estar no cargo de vereador, a gente agradece a Deus todo dia por isso. E também agradecer ao James, o prefeito Edivan Brandão, o secretário de administração, Davi Brandão, que tem empenhado para que o Bacabal pudesse estar se desenvolvendo. E uma ação como essa é muito importante para o nosso município. Por que eu digo isso? É onde vem toda a secretaria de saúde, está aqui empenhada, a exame de HIV, de pele e todo tipo de exame. Nós estamos fazendo testes rápidos aqui. Isso é importante para a sociedade bacabalense. Hoje nós estamos aqui na Trisidela com esse evento muito importante e dizer que o prefeito e James continuem com essas ações, porque Bacabal merece e a população também merece. E quem ganha com isso, somos todos nós juntos trabalhando pelo povo de Bacabal. Nós só temos a agradecer a Deus. Agradecer a Deus e agradecer a Secretaria de Saúde na pessoa do James, nosso prefeito, Edivan Brandão, nossa vice-prefeita, Davi Brandão, por ter escolhido o nosso bairro Trisidela. Um bairro desse que acolheu esse movimento, saúde em movimento, com muito carinho, com muita determinação. Você pode ver no rosto do nosso povo aqui sendo atendido, as crianças, a satisfação. Porque pela primeira vez na história do nosso bairro, eu que moro aqui, que sou daqui, se realiza hoje na gestão do prefeito Edivan Brandão, uma saúde em movimento. levando a saúde, levando um movimento de alegria e satisfação para o nosso povo da Trisidela. Muito obrigado que mais movimentos iguais a esse possam vir para o nosso bairro Trisidela. Acertadamente o governo Edivan Brandão, criando juntamente através da Secretaria de Saúde, esse movimento, né, na saúde do movimento, incluindo o esporte. E nós, quanto secretário de Esporte e Lazer, entendemos que essa inclusão é fundamental. E nós não poderíamos jamais estar dando esse apoio, prestigiando, por entender exatamente dessa situação que ajuda, né, a juventude, sair da sociedade, sair daquilo de não fazer nada. E ainda além do mais, criar físico, criar espaço para com a vida mais saudável. O prefeito tem feito, começou no povoado Brejinho, está aqui na Trisidela, Trisidela que está precisando muito, porque no bem de vista, só a Trisidela, aqui para o povoado Bom Jesus, Prainha, Alto Bandeirante, Mangueira, Presídio, esses bairros aqui da região e esses povoados. Então, isso é importante, essas ações, porque aqui hoje, toda a Secretaria está unida em uma Secretaria só. Então, é saúde, movimento, é saúde para o povo de Bacabalco. E parabéns ao secretário Jâmico, junto com a equipe da Saúde, que só o secretário não faz só, é toda a equipe e o prefeito. E nós estamos aqui para elogiar e aprovar e dizer que continuam essas ações, que possam chegar em outros povoados, em outros bairros da cidade, para que possam atender o nosso povo. Eu costumo dizer que é a Prefeitura de Bacabal em movimento. São todas as secretarias, é um cinturão verde de todas as secretarias, de todos os vereadores, todos os secretários, vice-prefeitos, agindo em pró da comunidade de Bacabal. Aqui a gente vê a Secretaria de Esporte e Lazer, a Secretaria de Administração, representada pelo Davi, representada muito bem, prefeito no comando do município, fazendo as coisas acontecerem na nossa cidade. A Trisidela passa pelo momento difícil, momento de cheia, o prefeito está dando apoio, tirando as pessoas, alojando as pessoas, vendo a possibilidade já de buscar estrutura para ajudar muito mais ainda as famílias da Trisidela, trazendo aqui o esporte, trazendo a saúde para perto da comunidade. A característica da administração do nosso prefeito está sempre envolvendo toda a administração para prestar um serviço à comunidade. Hoje é que estamos trazendo a saúde de movimento, é um movimento já diferente, geralmente dava oportunidade para a zona rural, hoje estamos na sede, hoje ofertando uma recriação para as crianças, para conseguir um objetivo de vacinação de Covid, que ainda continua em pandemia, mesmo sendo diminuído, mas a vacina tem que ser feita, e o objetivo é atrair essas crianças. E na oportunidade, também trazendo serviços médicos, todos os serviços de forma geral da saúde para a comunidade da Trisidela, principalmente nesse período que o Rio está começando a encher e dando uma atividade maior, um atendimento bem mais próximo a essa comunidade que tanto se necessita. Quero agradecer a todas as secretarias que estão unidas para fazer isso, o CEDEL, o Centro Social, a Educação, a Administração e a nossa de saúde, e só quem tem a ganhar é a comunidade, é a comunidade da Trisidela. O programa Saúde em Movimento está sendo muito bom, Essa semana nós iniciamos, numa segunda-feira, trabalhando, o prefeito Edivan trabalha sede e zona rural. Começando pela zona rural, estamos na sede, com o Saúde em Movimento, aqui é uma demonstração de um governo unido, aqui hoje nós estamos acompanhados dos nossos vereadores, acompanhados de secretários e secretárias, e aí aqui é uma grande ação, onde aqui está acontecendo assistência social, está acontecendo esporte, está acontecendo a saúde. E outras secretarias também que estão envolvidas. O bom disso tudo é porque o prefeito Edivan, ele sempre quis e gostou de trabalhar nessa grande integração. Quando mostra as secretarias juntos, mostra a união do governo. E é o que eu tenho mais batido nessa técnica, vamos se unir em prol de uma cidade cada vez melhor. E graças a Deus, até aqui a gente tem demonstrado a união com todas as secretarias. O Saúde em Movimento, hoje aqui na Trisidela, está sendo um sucesso. Cada vez que a gente está fazendo o Saúde em Movimento, a gente vê o avanço, cada um melhor do que o outro. E isso me deixa muito feliz como gestor da cidade de Bacabal. A gente vê uma ação que beneficia a comunidade. É trazendo a saúde para dentro das comunidades, para a porta das pessoas. Tem pessoas que não podem ir até o médico. E nós estamos trazendo a saúde, o médico, o enfermeiro, o remédio. Isso me deixa muito feliz por ações tão importantes como o Saúde em Movimento no município de Bacabal. Todo mundo sabe do carinho, do respeito que a gente tem pelo bairro Trisdela. E não seria diferente. O bairro Trisdela não poderia ficar de fora desse Saúde em Movimento. E hoje nós damos um espetáculo aqui porque nós unimos a saúde com o esporte, que o esporte também promove saúde. Então, na Trisdela, hoje é festa total. Nós sabemos a carência que existe nesse bairro e a preocupação que o prefeito Edvão Bradão tem em todos os sentidos da cidade. E aqui no bairro Trisdela não é diferente. Está a criançada satisfeita, a criançada feliz, os pais de família felizes. Então, é a saúde, é a prefeitura de Bacabal se deslocando na comunidade para trazer o benefício certo na hora certa. E aí, está feliz hoje? Eu estou feliz hoje de jogar futebol. O que você diria ao secretário e agradecimento? Eu diria que eu agradeço o senhor por ter vindo aqui olhar nosso esporte. Estamos juntos. É. É.